É uma técnica um pouquinho mais antiga, tá bom? Bom, já respondi aqui. Gustavo, se eu colocar gotas de baunilha, fica com gosto? Maria, fica. Só que assim, eu já fiz. Fica horrível, fica absurdamente forte. Porque tipo assim, são umas 6, 7 gotas. É muito, uma quantidade pouquinha, tá? E principalmente se for essência, o negócio é forte. Você vai ficar, eu fiz uma vez, com baunilha. E fiz com essência de amêndoas. Essência de baunilha e essência de amêndoas. Olha que horrível, gente. Eu já fiz live aqui explicando sobre a diferença de essência e extrato, né? Essência é artificial, criada em laboratório. E o extrato é quando a gente usa um álcool pra extrair o sabor daquele produto. Eu fiz com essência. Menina, eu comi ali um monte daqueles chocolates com essência de baunilha e essência de amêndoas. Fiquei arrotando aquilo, aquele gosto de baunilha. Eu fiquei com nojo de baunilha e com nojo de essência de amêndoas depois desse dia. Porque eu falei, ai que legal, nossa, isso vai ficar forte pra caramba. Então, quando você for usar, usa o extrato de baunilha ou o extrato de amêndoas ou o extrato de qualquer outra coisa. Mas usa pouquinho, tá? Pega uma bebida, pega um álcool, pega uma água e dilui, tá? E aí você pinga, porque aí vai dar um cheirinho só no chocolate. Não vai ficar aquela... Aquela coisa... Nossa, foi horrível, foi muito ruim. Eu só de lembrar já me dá uma agonia. É tipo dar uma colherada de adoçante, assim, aquele aspartame. Fica aquele gosto horrível. Foi isso que aconteceu. É mais ou menos isso, a experiência.